O Se Liga na UFG reformulou o quadro Vida no Campus. Nessa temporada, você vai assistir a diversos depoimentos de pessoas que têm uma relação de amor e carinho com a Universidade Federal de Goiás. Afinal, a UFG é parte importante da vida de muita gente que passa ou passou por aqui. Meu nome é Isabela, todo mundo aqui na faculdade me chama de Bela. Eu faço gestão da informação na faculdade de informação e comunicação. E a minha história com a UFG vem desde pequenininha, que meus pais fizeram faculdade aqui e eu vinha com eles assistir a aula. E depois meu pai virou professor da UFG de música. E em 2013 eu ingressei na UFG e me apaixonei pela bateria. A bateria é a Tagarela, que é a bateria da Atlética de Comunicação e Informação da UFG. A Tagarela começou na minha vida em 2014. Eu entrei na bateria um mês antes do Inter UFG, que tem a Batalha das Baterias. E o ano passado eu ingressei na bateria como diretora de bateria. Meu primeiro ano de diretora de bateria, eu já fui campeã do Inter UFG. E a nossa temática, a gente fez toda uma pesquisa em cima do Afro e conseguimos chegar onde a gente queria chegar. Meu relacionamento com a bateria é muito boa porque meus pais são músicos, então essa relação da música, a bateria e a UFG comigo hoje é muito forte. Então eu descobri aqui a minha raiz com a música mais forte, que vem desde a minha infância. E eu consegui, tudo que eu sempre vivenciei na arte, desde pequena, eu consegui trazer para a bateria nesses dois anos. Hoje em dia eu posso afirmar que a UFG me trouxe uma outra família. E eu sou extremamente apaixonada por tudo que eu estou vivendo aqui dentro, com a atlética, com a bateria. E eu sei que são experiências que eu vou levar para o resto da minha vida. Música